Estamos no bairro de São Rafael e eu quero pegar o ônibus para o Bonfim. Como aqui no ponto nem na rua tem nenhuma placa informativa, o jeito é perguntar. Vamos saber dessas pessoas aqui? Tudo bem, senhora? Boa tarde. Como é que eu pego o ônibus aqui para o Bonfim? O Bonfim, você pega a estação Pirajá e soltando a estação pega a Bonfim direto. Só tenho o ônibus de Ribeira, que passa o mais próximo. Ribeira? Ribeira, essa rapaz. E esse ônibus demora? Demora. Uma hora. São exatamente 3 horas e 10 minutos da tarde. Tem que sair de casa com quanto tempo de antecedência? Tem que sair umas meia hora, porque senão a gente não consegue ir para o lugar desejado. É, o jeito é esperar. Depois de quase uma hora de espera, eis que surge o ônibus para a Ribeira. Esse aqui, vamos pegá-lo. Tudo bem, amigo? Esse ônibus aqui vai para Ribeira e eu consigo chegar no Bonfim? Consegue. Leve em média, quanto tempo até lá? Quase daqui para lá, quase uma hora. Quase uma hora? Quase uma hora daqui para lá. Engarrafamento aí na São Martins. E logo aqui na entrada de São Marcos, já enfrentamos o primeiro congestionamento. Lidiane mora em São Rafael, quase sempre ela está pegando este ônibus aqui. Para ir lá na Ribeira, no bairro que ela gosta, tomar sorvete também. Você não chegou a ficar quanto tempo numa viagem dessa? Já cheguei a ficar até uma hora e meia no ônibus já. E mais uma hora esperando no ponto. Por sorte, já estamos na Avenida São Martins e ainda não pegamos nenhum congestionamento. Este costuma ser o ponto mais crítico da viagem, não é isso, amigo? Com certeza. Além dessa avenida aqui, onde mais você enfrenta engarrafamento? Pau da Lima. São Paulo da Lima e São Marcos. Lidiane encontrou na leitura a melhor forma de passar o tempo. Já esta passageira aqui da frente preferiu tirar um cochilo. São quase 5 horas da tarde e finalmente chegamos no Bonfim. Ou seja, levamos quase 2 horas para sairmos de São Rafael e chegarmos aqui no nosso destino final, o Bonfim. Isso porque o trânsito não estava tão congestionado assim.